O motorista de um caminhão teria esquecido de puxar o freio de mão e o veículo desceu na avenida em três corações. O caminhão só parou depois que bateu em um poste. Presta atenção, põe no ar. O acidente foi flagrado pelas câmeras de segurança de um comércio no bairro Jardim Planalto. Veja que a avenida Orlando Rezende de Andrade está movimentada. O local é conhecido como descida do brigadeiro. De repente, um caminhão surge descendo a pista. Veja que o motorista tenta assumir o controle do veículo, mas pela velocidade, o homem até cai ao chão. O vídeo mostra que o caminhão só parou depois que bateu no poste. Repare que após a batida, o motorista se levanta e vai em direção ao caminhão. Populares também se aproximam para ajudar. Segundo testemunhas, o motorista não teria puxado o freio de mão e o caminhão desceu. Muito bem, então você vai vendo aqui dentro do Alterosa Alerta. Nossa mãe de Deus, hein? Dois acidentes, já abrimos o jornal. Você vai ver isso aí, pode ter esquecido o freio.